A estreia pelo campeonato estadual, o Potiguar foi equilibrado e conseguiu quebrar um tabu vencendo o Santa Cruz pelo placar de 1 a 0. Equipes em campo para a largada pelo campeonato estadual. Expectativa pelo Potiguar de Joel Corneli, que começou buscando o gol com o lateral Ronald. Para o Santa Cruz, espaços na bola parada. O experiente Everaldo cobre escanteio e Marquinhos Gabriel testa para o gol. A lanfaria defende. O Potiguar ficou mais solto após os 25 minutos. A zaga tirou o gol ao Virrubro em cima da linha. E no finzinho do primeiro tempo, Ramon ficou cara a cara com o goleiro Matheus, mas desequilibrou. Na volta para a segunda etapa, o Potiguar quase chegou com o Wilker. Uma e duas vezes para Nacílio cabecear. Já o Santa Cruz faltava mais ousadia. Quando o jogo começava a ficar mais morno, veio o que faltava. O gol. Uma jogada tramada pelo Vitor na direita. Carlos Alberto cabeceia para o fundo das redes. Potiguar 1 a 0. Gol. Gol do Potiguar. Renuntino e macho. Faz a festa, torcedor. Cruzamento na grande área. E a bola foi para ele, para o artilheiro. Ainda tinha espaço. Jefinho quase fez de voleio. Mas ficou assim. Potiguar 1, Santa Cruz 0. Vitória do Alvirubro na estreia para quebrar o tabu. Vitória do Alirubro na estreia. Tchau, tchau.